Me empolguei com o recado, acabei esquecendo que é Festival Hall agora dia 27 de outubro em Arasatuba e hoje te apresento aí mais uma atração gastronômica do festival, é a vez do Kenkulamen, dá uma olhada. Pessoal, boa noite, meu nome é Serginho Vilela, sou sócio proprietário aqui do Kenkulamen, uma casa tradicional de macarrão japonês que existe em Arasatuba desde 1997. E com muito orgulho vamos participar do K-Festival agora no dia 27 de outubro com três pratos, o yakisoba, o hot roll e o temaki Philadelphia. O pessoal aqui da banda Cigarros Índios acabou de provar nosso rango. E aí como tá pessoal? Ah, maravilhoso. É isso aí. Eu espero um sucesso desse evento. A gente gostaria de entrar com todo o nosso cardápio no evento, mas a logística não nos permite ainda, quem sabe na próxima. É isso aí. A gente gostaria de entrar com todos os pecados e o cheiro de outro alguém. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 27 de outubro, Narasatuba Clube.